Música Olá, começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Foi revogado o decreto que autoriza o emprego das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem no Distrito Federal. Após a publicação do decreto, o ministro da Defesa, Raul Jugman, fez um pronunciamento e garantiu que as medidas adotadas foram baseadas na Constituição. Vamos agora ao vivo ao Palácio Planalto, quem tem as informações para a gente, a repórter Thaisa Dias, que acompanhou o pronunciamento do ministro. Oi Thaisa, boa tarde. Boa tarde Leandro, boa tarde a todos. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da presidência, Sérgio Atchegoem, também participou desse anúncio, que foi feito depois de uma reunião com o presidente Michel Temer. A medida de ontem permitiu que militares atuassem no reestabelecimento da normalidade após o descontrole das manifestações que ocorreram ontem à tarde aqui em Brasília. O ministro da Defesa, Raul Jugman, explicou que está entre as atribuições constitucionais das Forças Armadas atuar para garantir a lei e a ordem nessas situações. O ministro ainda anunciou medidas para responsabilizar os manifestantes que depredaram o patrimônio público. O presidente da República também decidiu acionar a AGU, a Advogacia Geral da União, para que sejam feitas perícias em todos os imóveis, em toda a esplanada, onde ocorreram atos de vandalismo e de barbárie, para que seja levado à justiça e venha a pagar pelos danos cometidos e responder criminal e penalmente todos aqueles que realizaram esses atos inaceitáveis e incompatíveis com o regime democrático. Gostaria de trazer aqui uma mensagem do senhor presidente Michel Temer e que também é nossa. Não há democracia sem ordem. A ordem é basilar, é essencial para a democracia. E no que diz respeito às Forças Armadas, em síntese, poderia traduzir o seu pensamento da seguinte forma. Dentro da Constituição, tudo. Fora da Constituição, nada. E nesta quarta-feira, a base aliada ao governo na Câmara dos Deputados conseguiu aprovar sete medidas provisórias. Entre elas, está a que estabelece o programa Seguro Emprego, destinado à manutenção de vagas de trabalho em empresas com dificuldade financeira. Outra medida provisória aprovada em plenário é a que define novas regras para regularização de terras da União ocupadas na Amazônia Legal. E assegurar a qualidade dos medicamentos usados pelos brasileiros. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, está de olho. E o consumidor também precisa ficar atento, inclusive, para pedir reembolso dos remédios retirados do mercado por conta de irregularidades. Só nesta semana, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária suspendeu 52 lotes de medicamentos por apresentar irregularidades que podem pôr em risco a saúde da população, como efeitos colaterais não prescritos e uso de substâncias proibidas. Logo depois que o medicamento é suspenso pela Anvisa, o fabricante recolhe o produto das farmácias. Mas caso o consumidor já tenha comprado o remédio antes da suspensão, deve voltar ao estabelecimento com a nota fiscal para pedir o reembolso. A Maria José já passou pela experiência de comprar o medicamento pouco antes de ser suspenso pela Anvisa. Mas pelo desconhecimento, acabou perdendo o produto. Eu comprei uma medicação para o meu pai e depois eu vi na rádio que estava suspenso pela Anvisa. Como já tinha alguns dias que eu tinha comprado, ele já tinha tomado alguns, eu não fui atrás para devolver ou trocar. A Anvisa também alerta os consumidores para o risco de comprar medicamentos irregulares, como os falsificados, por exemplo. Para isso, é importante adquirir de farmácias licenciadas e seguir algumas recomendações. A pessoa pode identificar se a caixinha do medicamento já se encontra amassada, se existe algum problema com o lacre, algum problema no rótulo. Se o rótulo não, por exemplo, o rótulo tem que ser em língua portuguesa. Se tiver a língua estrangeira, já é um indício de um produto irregular. E nós ficamos por aqui, voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Você acompanha as novidades também em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.